Fala galera, tudo bem? Eu sou Adriano Aguiar, especialista da Casa do Fitness e hoje eu vou apresentar para vocês a esteira Speedo TR5, que é fantástica em todos os sentidos, especialmente pela sua conectividade. Essa é uma esteira top de linha residencial para quem já está com os treinos mais avançados ou então para quem está buscando extremo conforto e funcionalidade. Ela tem uma base forte e estável para corridas e um motor potente e silencioso de 4 HPs. Uma excelente área útil de treino com uma lona de 50 cm de largura por 1,40 m de comprimento. Com um sistema de amortecimento fantástico que deixa ela super macia, também tem 15 níveis de inclinação para simular subidas e dar mais variação para o seu treino. O que torna a Speedo TR5 diferente das outras esteiras residenciais é o painel. Super completo, com várias informações, programas de treinos pré-definidos, handgrip para verificação de frequência cardíaca, ventilador e entrada P2 com alto-falantes e suporte para tablet ou smartphone, para você ouvir suas músicas favoritas. E o grande diferencial é a conexão Bluetooth. Você consegue conectar com vários APPs muito tops, como o Zwift e o KinoMap, e assim escolher vários cenários e controlar a esteira durante o seu treino. Outro diferencial que a Speedo TR5 tem é o seu sistema dobrável, para ocupar menos espaço e facilitar na hora de guardar. Comente qual foi o diferencial que você mais gostou na Speedo TR5 e quais outras dicas vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti